Olha, a Polícia Federal de Jales cumpriu mandados de busca e apreensão hoje cedo na região contra a pornografia infantil. De acordo com a PF, as investigações começaram depois que autoridades da Alemanha descobriram uma rede na internet que tem usuários aqui das cidades do Noroeste Paulista que estavam compartilhando, pessoal, atenção, viu, conteúdos de abusos sexual e imagens pornográficas também de crianças e adolescentes. Vamos acompanhar. A polícia cumpriu ao todo 11 mandados de busca e apreensão em Jales, Fernandópolis, Santa Fé do Sul e General Salgado. Foram apreendidos computadores, HDs externos e pendrives. Todos os materiais foram levados para a sede da PF em Jales. Os objetos vão fazer parte do inquérito. Nessa primeira fase da operação, nenhum suspeito foi preso.